A Tragédia de Juízes Denobe Hoje vamos nos aprofundar em uma história bíblica que é tanto chocante quanto impactante, uma narrativa que muitos talvez desconheçam, mas que traz lições poderosas para nossas vidas. Antes de começarmos, quero compartilhar um versículo que nos convida a refletir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12 Antes de mergulharmos nesta mensagem, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, prepare seu coração e sua mente, pois hoje exploraremos uma das passagens mais perturbadoras e macabras da Bíblia, encontrada em Juízes 19. Esta história é tão intensa e cheia de reviravoltas que certamente deixará você chocado e sem palavras. O capítulo narra os eventos sombrios que ocorreram na terra de Israel, envolvendo um levita, sua concubina, e a terrível violência que se desenrolou em Jibeá. Vamos começar lendo o primeiro versículo do capítulo 19 do livro de Juízes, porque é dele que parte toda a história e os ensinamentos que eu vou trazer para você hoje. Está escrito assim, Se você continuar lendo este capítulo, verá que a Bíblia fala sobre um homem da tribo de Levi, que estava procurando uma companheira e trouxe para sua casa uma mulher de Belém de Judá para ser a sua concubina. No entanto, a relação deles começou a ficar muito tensa e ela decidiu voltar para a casa do seu pai. Depois de mais ou menos quatro meses, esse homem decidiu buscar a reconciliação. Ele partiu acompanhado de um servo e dois jumentos. Chegando lá, ele foi recebido com muita atenção e carinho pelo pai da concubina. Durante três dias, ele foi tratado com hospitalidade, comendo, bebendo e descansando na casa do seu sogro. Quando tentou partir, o sogro o convenceu a ficar mais um pouco, estendendo sua estadia por mais alguns dias. Finalmente, no quinto dia, apesar da insistência do sogro para que ele ficasse mais uma noite, o homem decidiu partir. Ele, a concubina e o servo foram para uma cidade chamada Jebus. Já era quase noite quando estavam se aproximando da cidade e o servo sugeriu que parassem lá para descansar. Mas o homem preferiu não ficar numa cidade estrangeira, optando por prosseguir até Jebeá, uma cidade israelita que pertencia à tribo de Benjamim. Ao chegarem lá, ficaram desabrigados porque ninguém quis recebê-los. Naquela época, era costume dos povos de Israel oferecer abrigo para irmãos israelitas que vinham de outras cidades ou tribos. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Eles ficaram sentados na praça sem fazer nada, até serem abordados por um senhor de idade que voltava do campo. Este idoso, também da região de Efraim, os convidou para ficar na sua casa. Enquanto estavam lá, a casa foi cercada por um grupo de homens mal intencionados da cidade. Eles exigiram que o hóspede fosse entregue a eles e, para proteger seu convidado, o anfitrião teve a capacidade de oferecer sua própria filha virgem e a concubina daquele homem. Infelizmente, a concubina foi forçada para fora e sofreu abusos e violências sexuais terríveis durante toda a noite. Ao amanhecer, a mulher conseguiu voltar àquela casa onde estava hospedada, caindo exausta junto à porta. Quando seu marido a encontrou, ela já estava sem vida. Ele tomou uma decisão chocante, colocou o corpo dela em um dos seus jumentos e a levou para sua casa. Lá, pegou uma faca, partiu o cadáver da mulher em doze partes e enviou cada parte para diferentes tribos de Israel com uma carta contando o que os benjamitas tinham feito com ela. A história contada pelo homem chocou as tribos e as pessoas que a ouviram disseram que um crime tão terrível não era visto desde os tempos da fuga dos hebreus do Egito. Todos ficaram horrorizados e se perguntaram o que deveriam fazer a respeito do assassinato daquela mulher, que também era uma israelita. E a história não para por aí, irmãos. Os capítulos 20 e 21 contam quais foram as consequências daquele terrível homicídio. Basta olharmos para aqueles benjamitas que abusaram da mulher até a morte. Você acha que se existisse uma autoridade em Israel, eles fariam isso? É claro que não. Eles saberiam que um governante os prenderia, os levaria a julgamento e muito provavelmente os condenaria à morte. Você pode estar falando agora. Mas, pastor, Israel não tinha um rei, mas tinha as leis de Moisés. Sim, irmãos. É verdade, mas essas leis não estavam sendo obedecidas e não tinha ninguém para fazer com que elas se cumprissem. O mesmo acontece aqui no Brasil, por exemplo. Nós vivemos debaixo de uma Constituição Federal que fala sobre todos os nossos direitos e deveres, além de tantas outras leis que dizem o que é certo e o que não é. Mas, ainda assim, por falta do temor de alguns, do desrespeito ao próximo e da certeza de que eles não ficarão presos, essas ordenanças muitas vezes não são obedecidas. Trazendo isso para a história do Antigo Testamento, vemos que os benjamitas fizeram tudo aquilo porque sabiam que não seriam castigados. A segunda lição que podemos aprender com essa triste história é que precisamos olhar todo o ser humano como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Se aquela concubina e a própria filha daquele senhor, que recebeu o homem em casa, tivessem sido enxergadas com esse olhar, nada disso teria acontecido. Nem vou começar falando dos benjamitas imorais e depravados, mas sim daquele próprio pai e do marido da concubina. O primeiro pediu, por favor, para que o hóspede não fosse tomado por aquelas pessoas, porque aquilo seria muito ruim. Mas ele não agiu da mesma forma quando ofereceu a filha e a mulher para serem abusadas. Ou seja, ele achava que a vida do homem era mais importante do que aquelas duas pobres mulheres. Já o marido pecou porque ele não fez nada para impedir que sua companheira fosse tomada, abusada, espancada e morta pelos benjamitas. Ele pode não a ter oferecido em seu lugar, mas ele também não agiu como deveria quando ela foi oferecida para tomar o seu lugar. Em relação aos benjamitas, se eles tivessem o amor de Deus em seus corações, como seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, jamais teriam feito tanta maldade. A Bíblia diz em 1 João 4, 18, que quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Amém? A terceira lição que quero destacar nessa situação é que quanto mais nos afastamos de Deus, mais tentados somos a fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. Se lermos o livro de Juízes desde o primeiro capítulo, veremos a história de uma nação que foi se afastando do Senhor aos poucos, sem perceber. O que vemos acontecer nos capítulos 19 a 21 é a prova do quão longe de Deus aquelas pessoas estavam. Se alguém chegasse nelas alguns anos antes e dissesse que futuramente estuprariam e matariam uma mulher inocente, provavelmente negariam, dizendo que jamais seriam capazes de fazer algo tão cruel e tão sujo. Mas como vimos, foi exatamente o que fizeram. Da mesma forma, se nós não prestarmos atenção no nosso relacionamento com Deus hoje, amanhã ou depois, podemos nos encontrar em situações que jamais imaginamos. Nós faremos coisas que nunca imaginaríamos fazer. Nós não somos muito diferentes daqueles benjamitas. Tudo que falamos hoje como, ah, eu nunca vou me divorciar, eu nunca vou trair o meu cônjuge, eu nunca vou usar drogas, eu jamais serei demitido do meu emprego por dar um golpe nos meus patrões, entre tantas outras coisas, podem acabar acontecendo sim no futuro, se nós não mantivermos a nossa intimidade com Jesus. Amém? Então lembre-se, quanto mais você se afasta do Senhor, mais vulnerável você fica para cometer pecados que hoje reprova. E agora vamos voltar à história, porque infelizmente ela ainda não acabou. Nos capítulos 20 e 21 de Juízes, vemos que os israelitas ficaram muito indignados com aquela história e convocaram um exército de 400 mil homens para exigir justiça dos benjamitas à tribo responsável pelo crime. No começo, os benjamitas recusaram entregar os culpados, dando início a um conflito violento. A Bíblia conta que nos dois primeiros dias de batalha, os israelitas sofreram muitas perdas. Mas no terceiro dia, após buscar orientação de Deus e armar uma emboscada, os israelitas finalmente venceram, causando uma devastação muito grande em Jibeá e quase aniquilando toda a tribo de Benjamim. Como resultado desses combates, a tribo de Benjamim foi quase totalmente exterminada. Homens, mulheres e crianças foram mortos, restando apenas 600 homens que fugiram para o deserto. Isso fez com que os israelitas se sentissem muito culpados. Afinal de contas, o povo benjamita estava próximo de ser extinto porque não tinha mais mulheres suficientes para garantir a procriação. O grande problema é que os líderes das 11 tribos de Israel haviam jurado que não permitiriam que suas filhas se casassem com homens benjamitas. Essa decisão, tomada em um momento de muita emoção e indignação, levou a essa crise. Para não desagradar a Deus e ao mesmo tempo não violar o juramento que fizeram, os israelitas atacaram Jabez de Leade, uma cidade que não tinha se unido a eles contra Benjamim. Durante a batalha, 400 homens foram mortos e suas esposas foram dadas aos benjamitas. Acontece que a tribo de Benjamim tinha 600 homens sem esposas e por isso ainda faltavam 200 mulheres. Eles então tomaram outra decisão muito ruim. O juramento das 11 tribos dizia que não poderiam dar suas filhas em casamento aos benjamitas, mas não falava nada sobre sequestrá-las. Então, aconselharam os benjamitas a raptar mulheres de suas tribos que não eram casadas durante um festival anual em Siló. Essas mulheres eram as que dançavam nos vinhedos durante as celebrações. Esse conselho foi dado para que os 200 benjamitas pudessem reconstruir suas famílias sem que outras tribos quebrassem seu juramento. E assim foi feito. Irmãos, aqui está a quarta lição. Cada decisão ruim que tomamos tem consequências que não podemos escolher. Vamos relembrar um pouco. Tudo começou quando aquele senhor decidiu oferecer a concubina do seu hóspede e sua própria filha aos benjamitas e acabou colhendo como fruto de sua decisão o sangue de uma pessoa inocente. Em seguida, o grupo de benjamitas decidiu abusar e matar a mulher israelita e acabou tendo sua cidade invadida e devastada, além de ver a maioria de sua população morrer. Depois, os líderes das 11 tribos escolheram atacar os benjamitas e viram que aquele povo que havia sido levantado por Deus estava prestes a desaparecer para sempre. Também escolheram não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, resultando em 400 homens inocentes mortos em uma guerra que eles mesmos inventaram. E depois tiveram que ver as pobres mulheres sendo sequestradas. O que quero dizer com isso é que você pode muito bem escolher o seu pecado, mas não poderá decidir quais serão suas consequências e, infelizmente, terá que viver com cada uma delas. Foi por isso que o apóstolo Paulo nos deixou um ensinamento muito importante em Gálatas 6, 7 e 9. Veja o que ele disse. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Amém, irmãos? Se lermos o final dessa história, veremos que os benjamitas conseguiram restaurar suas vidas. Eles se casaram novamente, reconstruíram a tribo e repovoaram seu povo. Mas por mais que a história deles tenha seguido em frente, as cicatrizes das feridas abertas permaneceram para sempre em suas almas. Da mesma forma, se você se arrepender dos erros que cometeu após se afastar da presença do Senhor e pedir perdão, Ele vai te aceitar de volta, de braços abertos. Não tenha dúvida nenhuma disso. Mas saiba que todo o sofrimento que você causou a si e as pessoas com suas escolhas erradas, não deixará de existir como num simples passe de mágica. Por mais que um dia a ferida deixe de doer, as marcas permanecerão. Por isso, o melhor a se fazer é buscar a Deus todos os dias e fazer tudo o que puder para se manter alinhado à sua palavra. Somente assim você não cairá no mesmo erro do povo de Israel. Queridos irmãos, a história que exploramos hoje nos lembra das consequências terríveis que podem surgir quando nos afastamos de Deus. Aprendemos que nossas escolhas têm um impacto profundo e que somente mantendo nossa intimidade com Jesus, podemos evitar os erros que levaram à queda do povo de Israel. Lembre-se, podemos escolher nossos pecados, mas não podemos escolher suas consequências. Portanto, busque a Deus diariamente, viva segundo sua palavra e permaneça firme na fé. Que o Senhor nos abençoe e guie nossos passos. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial a todos vocês. Se deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador, deixe sua resposta nos comentários abaixo. Se você disser sim, prepare-se para viver as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé. Essa playlist é um recurso valioso para aprofundar seu entendimento e fortalecer sua caminhada espiritual. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal, onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos e aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. É uma oportunidade única para fortalecer sua fé e conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Amém.